Inspiração dos meus sonhos No filme, no final, tudo vai dar certo Quem foi que disse que pra tá junto precisa tá perto? Pensa em mim, que eu tô pensando em você E me diz, o que eu quero te dizer Vem pra cá, pra eu ver que juntos estamos e te falar Mais uma vez que te amo Pensa em mim, que eu tô pensando em você E me diz, o que eu quero te dizer Vem pra cá, pra eu ver que juntos estamos e te falar Mais uma vez que te amo Com vocês, Jorge e Matheus O tempo que passamos juntos vai ficar pra sempre Intimidade, brincadeira só a gente entende Pra quem fala que namorar é perder tempo eu digo Há muito tempo eu não pensei o que eu pensei contigo Juntos no balanço da rede, sob o céu estrelado Sempre acontece, o tempo para quando eu tô do seu lado A noite chega, eu fecho os olhos, é você que eu vejo O meu querido está contigo, eu paro e faço um desejo Pensa em mim, que eu tô pensando em você E me diz, o que eu quero te dizer Vem pra cá, pra eu ver que juntos estamos e te falar Mais uma vez que te amo Pensa em mim, que eu tô pensando em você E me diz, o que eu quero te dizer Vem pra cá, pra eu ver que juntos estamos e te falar Mais uma vez que te amo